Fala, moleque do Brasil Chilico, é o React News! Vamos assistir aqui agora um vídeo do Nobreza Games falando os 8 jogos mentirosos do Play 2. Então antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever. E vamos começar em 3, 2, 1. Nossa, que desgraça. O PlayStation 2 provavelmente foi o console que mais bateu recordes de pirataria. E o console teve tantos jogos bons que é quase impossível você não ter jogado algum desses jogos na sua versão pirataria. E sempre existia aquela banquinha na feira que vendia aquele monte de jogos com uma capa tão zoada que não tinha nada a ver com o jogo. Tanta montagem tosca para fazer você comprar que acabava iludindo e enganando muitos da gente. A criatividade de alguns contrabandeadores em modificar as versões dos jogos era impressionante. Às vezes essa modificação era apenas na capa mesmo. E aí você percebia o talento da pessoa para usar Photoshop ou Paint ou computador. E quando você abria o jogo, não tinha nada demais. Eu sou o Will e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os jogos mentirosos do PlayStation 2. Se eu fosse você, eu já me inscrevi aqui no canal. Toda semana tem vídeos novos, então se inscreve aí para não perder nada. Ativa também as notificações que nem sempre elas chegam para você. Mas aí você entra na aba de inscrições aí no aplicativo do YouTube ou no computador. Vai ter lá inscrições. E eu também já compartilhava esse vídeo pelos velhos tempos que a gente foi enganado fatalmente. Compartilha aí e ajuda a espalhar aí essa loucura. E se eu também fosse você, me seguia no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição. Vou postar uma foto lá agora. E comenta lá, vem pelo vídeo que eu quero ver os first. Mas espera o vídeo acabar, assiste aí primeiro. Depois que acabar, vai lá e é nóis. A gente se vê por lá. E é isso aí. Partiu para o vídeo. E para começar, temos uma coleção incrível do Batman. Que se eu fosse você, olha, nem perdia. Mas espera aí. O fundo ali da capa está parecendo mais que tiraram do Far Cry. E o Batman está parecendo aqueles caras do Holodun com os braços abertos. Mas abertos com Cristo Redentor. Vem aí inimigo, que eu estou de braços abertos. Socorro, p***, tia do Pátio. Que merda. Papai do céu, mas que coisa horrível. E mentira mesmo é o que fizeram agora. Meteram o protagonista do Uncharted 2 no jogo falsificado da Carmen Sandiego. Era para ter a Carmen Sandiego na capa, né? Eu suponho. O mais curioso dessa capa horrorosa e mentirosa é que até a logo da Ubisoft meteram ali embaixo. O jogo da Carmen Sandiego com o Nathan Drake na capa e produzido pela Ubisoft. Parece muito verídico. Verídico mesmo é a capa do Medalho de Honra Rising Sun. E eu falei inglês e misturei com português. Medalho de Honra. Na sua versão mentirosa temos o Vaz. O vilão do Far Cry 3 na sua capa. Oi? Que nem está caçando. Mas é lógico que o Vaz tem tudo a ver com os ataques em Pearl Harbor. Eu não daria nem um real nisso aí. O Agente 47 é um dos carecões mais foda dos videogames. Um assassino frio e calculista do Hitman. Quem jogou Hitman sabe e conhece muito bem. E no Hitman 3 os pirateiros da feira quiseram modificar um pouco a capa do jogo. Como de sempre. Um pouco mais realista, né? Um pouco diferente. Olha só. Que que é isso? Ah, bicho. Que desgraça é essa? O fundo novamente um cenário ali tropical estilo Far Cry. E as mãos e o braço do Agente 47 parecem mais do Leon do Resident Evil 4. E essa tatuagem de cadeia aí, uns corações ali no braço parecem meio de canetinha. Eu fiquei curioso pra jogar esse jogo agora. Um Tony Hawks da Sega e com uma criança maléfica na capa. Eu acho que eu já devo ter visto uma gameplay desse jogo já em algum lugar. E a gameplay desse jogo feita com imagens da vida real mesmo. Meu Deus. Nossa. Ah, meu pulso. Acadeceu. E eu não posso citar jogos mentirosos sem citar GTA, que já teve tudo que você pode imaginar. Nossa, o GTA é o que mais tem versões. Tem muita coisa. Modificado ou não, só a capa mesmo, às vezes, pra enganar os outros. Teve tantas versões bizarras que é difícil falar todas aqui no vídeo. Desde os jogos mais famosos, como o GTA Cidade de Deus, que não possuía só uma versão, tinha 500 capas diferentes. Uma mais louca que a outra. Aqui tem coragem. E a maioria desses jogos eram BRs mesmo, como o GTA IV de Playstation 2, que eu já fiz até um vídeo dele. Já fiz vários vídeos, eu vou deixar no fim do vídeo. E várias localizações do Brasil, como o GTA Rio de Janeiro, que provavelmente é o mais famoso de todos. Eu também já fiz vídeo dele aqui no canal, no final do vídeo você clica lá e vai ver ele. O melhor de todos pra mim é o GTA Timóteo. O GTA do Agnaldo Timóteo. Oi, menino, tudo bem, menino? Oi, menino, 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 menino. Timóteo é uma cidadezinha de Minas Gerais. Que negócio é esse? E falando em GTA Rio de Janeiro, olha só o que eu tenho aqui pra mostrar. O jogo mito, mais mito do Playstation 2. E você pode comprar a camiseta do Nobreza Games. A camiseta do GTA Rio de Janeiro. Novidade exclusiva pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Arte 100% inédita do GTA Rio de Janeiro. E, aliás, até domingo tem desconto lá. Corre que eu quero ver todo mundo comprando. Um descontaço, link na descrição. E é nóis. GTA Sonic, GTA Homem-Aranha. Essas são as infinitas possibilidades. Agora tem um deles que eu fiquei abismado. Que provavelmente é o melhor dessa lista. GTA Super Heroes. Que? Que são todos os heróis possíveis de todos os universos. Mas que coisa bizarra é essa? Tem até o Máscara ali. E até o Zorro também. Botaram uma arte do jogo com o corpo do super-homem. Cruz credo. Fizeram uma mistura absurda. Pelo amor de Deus. Outros campeões de modificações também eram os jogos de futebol. Desde a época do Playstation 1. Winning Eleven. Pass. Tiveram o famoso Bomba Patch aqui no Brasil. Como todo mundo deve conhecer. Até já fiz um vídeo dele aqui no canal. Colocavam na capa as musas do futebol. Que, só pra enganar a molecada, que comprava achando que ia ter isso no jogo. Mas o que me chamou a atenção foi uma capa modificada do PES 2011. Que tem o Messi levando uma trave nas costas. Que viaja é essa, véi? Os caras foram agressivos nessa capa. O cara simplesmente tá tomando uma trave nas costas. Uma traveirada. Sei lá como é que fala. E tá sangrando. Os caras só podem ter fumado um quilo de veneno pra fazer um negócio desse. 150 ml grátis. O jogo Black foi um FPS muito famoso no Playstation 2. Que eu tenho certeza que vocês aí devem conhecer. Aliás, esse jogo teve um dos melhores gráficos do Playstation 2. Eu sei que vocês conhecem. E aí, algum gringo fez uma capa fake do jogo. Escreveu Black embaixo e colocou um cara negro. Nossa. Não, sério. Que joada. Não, já chega desse vídeo. Chega. Chega. Vai tomar no cu, pessoal. Espera aí, espera. Não sai desse vídeo ainda. Se você teve um pouquinho de nostalgia. Comenta aí embaixo qual dessas você conhece. E deixa um gostei aí no vídeo. E compartilha com seus amigos que ajuda mais ainda. Então compartilha esse vídeo aí. Pelos velhos tempos de Playstation 2. E ser enganado absurdamente. Que foi uma decepção da infância. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Eu vou ficando por aqui. E até daqui a pouco. Fui. Quem nunca teve jogos pirata, né? Acho que não tem ninguém. Que tinha videogame Play 1, Play 2 e não tinha jogo pirata. Eu lembro que na época do Play 2 eu tinha uma bolsa com tipo 80 jogos de Play 2. Eu nunca sabia o que eu jogava. Eu achava que eu tinha poucos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos do Nobreza Games aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo pra saber. E comenta qual outro que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve aí no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau.